Hoje, esse quarto não ficará sozinho. Hoje teremos alguém aqui. Rapaz, não sei como é que a pessoa vai dormir com esse sol entrando aqui dentro, né? Se bem que esse sol só entra à noite. Só entra à noite. É, tá bom. Se bem que esse sol só entra à tarde. À noite não tem sol, burro. É verdade. Enfim, pela manhã o sol fica, tipo, do lado de lá, tá ligado? E o quarto é do lado de cá. Então, é de boa, é de boa. O problema é o calor da tarde, né, que faz ali dentro. Mas de resto, tudo bem. Opa, tô de casa? E aí? Opa, e aí, galera, beleza? De boinha? De boinha. Tranquilão. Tranquilão e contigo, suave? Tudo de boa. Opa, e contigo, cara? E aí, velho, quanto tempo, velho? Tudo bem? Tranquilo. E aí? E essa roupa aí? Pescador. E você pesca? Vou começar agora. Começa pela camisa, né? Você já comprou a vara? Comprei a camisa. Então tá bom, então tá bom. Não, relaxa, a vara a gente tem aí. Você pega a vara do Banana. É. Ô, Banana, você tá ligado que hoje vai dormir alguém aqui na nossa casa, né? Quem vai dormir aqui? Você não sabe quem é? É o seu Lucas. Não se preocupe que não sou eu. É o Tomás, pô. Ah, é o Tomás que vem pra cá, verdade. É, o Tomás que vem pra cá. E ele falou que tá trazendo umas surpresas aí pra gente. A vara pra pescar. A vara pra pescar? Não, pô, mas a vara a gente tem aqui. Ô, deixa eu falar, a gente podia ir ali e comprar sabe o quê? Camarão, hein? Rapaz. Ou umas tainha, hein? Rapaz, gostei. Amor. Pra comer? Que comer, rapaz. Que comer, rapaz? É que a gente só dá trato pros peixes, entendeu? Ah. Pra dar comida pro peixe, pra dar comida pro peixe. Peixe, ah, entendi. Agora sim. Vou alimentar os peixes. Então eu vou querer entrar na água pra você pescar, então. Fica lá de baixo, ó. Fica lá. Ô, manda mais. Manda assado. Você vai fazer bando. Ih, tá doidão? Não funciona não o seu plano, hein? Vem cá, ei Naruto. Ei, não quis não. A vara, o que você ia fazer? Eu ia enfiar no nariz dele. Brincadeira, ele tava brincando. Ah, tá. Na moral, o cara tá jogando GTA aqui e eu lá tendo que fazer lojinha sozinho. Pô, é ele aí, cara. Não veio comigo não. O que foi? Vacilando, mano. Eu lá na RP fazendo lojinha sozinho. Você não disse em nada? Não, não. Você só logou? Não, beleza, beleza. Entre lá. E aí, Tomás? Tudo tranquilo? Suavidade, irmão? Tomás aí, galera, não sei se vocês lembram dele, mas ele foi lá pra ficar com nós naquele dia lá. Quer dizer, ontem, né? É. É, do vídeo de ontem. Enfim, a galera entendeu. Mas, Tomás, que é isso aqui, irmão? Ai, uns mimos. Abre aí, abre aí. Caraca, tapizeira, rapaziada. Aqui, ó. Quem gostou é só ir lá, rapaziada. Tomás Lima Fotografia. E quadros. Pô, bravíssimo, hein, mano? Caraca. Caraca. Você é meu primeiro. Perdeu. Eu gostei do lugar aqui, mano. Caraca, tapize, pize. Uuuh, mano. Monstrão, flash. Liga da Justiça. Eu prefiro Marvel, né, cara? Fiquei um pouco triste aí. Porque, pô, eu não sou o time DC, mas, pô, gostei. Que vale a intenção. Deus da Guerra, top, mano. Eu tinha esse jogo, hein? Na verdade, eu tinha até a estátua desse jogo. Só acordei de presente pro Coach Rubens, porque ele é igualzinho, rapaziada. É, era, caraca. Mas, sério, eu acordei pra ele num vídeo de presente, de estado que eu tinha do Kratos. Esse disco foi feito com base nele. É, é, porque parece. Pô, da hora, hein, mano? Até de pó, visquei, ó. E esse outro, esse outro. Caraca, Naruto. Naruto, é você aqui, Naruto. O Naruto, é você. Ó você, o Sasuke. Ele quer comer. Caraca, tem Naruto e o Sasuke. Aí, sim, agora representou, hein? Caraca, mano, ó. Topzera, galera. Avengers. Ativar. Ainda tem mais, irmão. Tem mais aqui. E aí, Barão? Que isso aí eu quero, hein, velho. Você gostou desse? Que isso aí eu quero. Vai ficar pro Banan. Monstro. Topzera, galera. Aí, ó. Codizão brabo. E Homem-Aranha. Topzera, mano. Trampo da hora. Começa no Instagram. Fala aí de novo, Tomás. Decora com Tomás Lima. Eita, poxa. Ali tava escrito outro. Ali é porque é outro cartãozinho que eu tenho. Ah, tá. Entendi. Então, é esse outro aí, galera, que ele falou. Decora com Tomás Lima. É nóis. Depois tem que colocar nas paredes, rapaziada. Eu vou colocar tudo. E depois que eu colocar tudo, eu falo pra vocês onde foi que eu coloquei, mano. Mas vai ficar da hora. Vai enfeitar mais a casa. Vai fazer um negócio muito, muito doido. Um mosaicozão assim, brabo, sei lá, né? Só trabalhando. Aham, isso mesmo. Vai ficar da hora. E esse carrão aí, hein? Fazendo. Vai ficar top. Vai ficar top? Vai. Você vai ver no final. No final sem morte. E aí, preparado pra tirar aquelas fotinhas braba? Tá ou não tá? Tamo sim. Vai ser agora, viu? Agora não, né? Quando a gente chegar lá, né? Ah, sim. Não entendi agora. Ô, Tomás, agora o negócio é o seguinte, hein? Só foto 100K pra cima de like, tá? Você consegue? É assim que quer dizer. Vamos conseguir sim. Vamos bater. Então vamos, então vamos, então vamos. E depois a gente dobra a meta. Claro. E aí depois... Mas é isso, rapaziada. Já tô com uma soquinha aqui da hora, pá. A gente vai lá num lugar bem legal. Na verdade, o lugar que a gente foi pescado a última vez. Lá é conhecido como Orla Por-do-Sol. Então, tipo... Por quê? Porque lá fica um por-do-sol da hora e tal. E pra quem gosta de tirar foto sabe que o por-do-sol, tipo... É a melhor hora que tem pra gente poder tirar foto, né? Então a gente vai lá. Aí já falamos lá com os caras da lancha também. A gente vai lá nas lanchas também. Mano, vai ter foto top. Top, top. Você falou com o cara da lancha, né? Falei, tá tudo ok. Lembra disso aqui, ó. Falou aí você? Tá disponível, tá tudo ok. Então tá bom, então. Pode sim. Tô confiando, hein? Tá ok. Tô sabendo, mano? O que que foi? Tomás falou até com os caras da lancha lá, mano. Você já falou com os caras da lancha, velho? Caraca, aí sim, as fotos tinham massa, hein? É, filho. Só foto de burguês, hein? Ah, doido, ó. Olha. Olá, motorista. Olá. Tudo bem? Muito obrigado por devolver meu carro. Você vai ficar aqui? Não. Você vai me deixar na casa da Leia. Pode ir na frente. Vem na frente comigo. Mas eu vou sair agora. Não, mas vem na frente comigo, por favor. Tchau. Cara, é muito amor envolvido. Aham, ela é um amor de pessoa, não? Ela me ama mesmo. Sinto isso do fundo do coração. A gente percebe, assim, a ligação entre vocês dois. A gente é muito conectado, gente. Vocês podem ver. Não sei se é porque eu fiquei fora por cinco anos. Mas eu acho que não. Eu acho que é porque sempre foi assim mesmo. Enfim, vamos tirar foto, rapaziada. E andar de lancha. Olha que lugar da hora que é aqui, rapaziada. Sério, meu. Muito legal, muito bonito. Agora vocês já estão vendo que já está escurecendo, né? Obviamente. É porque assim que a gente chegou, a gente falou, mano, não vai ter muito tempo de luz. A gente teve aproximadamente, o quê? Eu acho que uns 30 minutos, 40 minutos de luz. Aproveitamos para tirar um monte, um monte, um monte, um monte de foto mesmo. Já estou contra a roupa aqui, como vocês estão vendo, né? Porque eu trouxe várias roupas para poder tirar foto. Só usei três, mas trouxe mais, né? É o que importa. Tomás também tirou foto, né, Tomás? Meu fotógrafo aí, ó. É, e o Banan também tirou foto. Todo mundo tirou foto, é. Todo mundo sai feliz. Vamos para casa, então? Vamos sim. E o dono da lancha só reclamou quando a gente foi pular ali, ó. É, ele ficou assim meio coisado, sabe? Bebeirou tudo, tá ok. Tá ok, tá ok. Muito obrigado aí, seu Zé. Muito obrigado.